Atenção você que é aluno da unidade de ensino Oscar Gavão aqui na cidade de Pedreiras dos dias 28 de agosto a 1º de setembro a Secretaria de Juventude estará realizando um grande evento para vocês em busca de mais detalhes eu converso agora com Domingos Viana, Secretário de Juventude Secretário, que ação é essa? Nós temos aqui o programa Juventude Cidadã que é um programa que leva a diversos benefícios para os jovens que completam 16 anos e nós iremos levar a Juventude Cidadã para dentro da Escola Oscar Gavão onde a gente vai fazer o pedido da emissão do primeiro título de eleitor para os jovens que vão votar na próxima eleição que completaram 16 anos e já estão aptos a votar na próxima eleição e a gente está levando esse benefício para dentro da escola nós vamos visitar várias escolas de Pedreiras levando esse benefício e vamos começar pela unidade de ensino Oscar Gavão nós passaremos uma semana, manhã e tarde fazendo esse trabalho lá com a juventude que estuda naquela escola Durante esse período vocês pretendem emitir quantos títulos de eleitor? A nossa previsão é de emitir o máximo de título possível uma previsão de 200 títulos durante toda essa temporada especificamente na unidade de ensino Oscar Gavão além do título de eleitor a gente vai levar alguns membros do Cádio Único para quem quiser fazer alguma pesquisa, atualização iremos emitir o ID Jovem que é a carteirinha que dá direito à minha entrada em cinemas, festas, teatros além também de dar minha entrada ou até mesmo passagem integral para quem queira se locomover de um estado para o outro Nesses dias que irá acontecer essa ação o aluno deve estar com que documento lá para emitir o título? Para fazer a emissão do seu título precisa levar a carteira de identidade e o comprovante de residência lembrando que não é a emissão do título a gente vai fazer o pedido do título para o cartório eleitoral através do título NET e que fique bem claro para depois não ter e a carteira que nós vamos tirar não é a carteira de identidade eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas querendo tirar a carteira de identidade nós não iremos tirar a carteira de identidade é a identidade de jovem é a carteirinha do governo federal que dá direito à juventude a ter meia-entradas em festas, cinemas e até em viagens então o documento necessário é a carteira de identidade e o RG em mãos para que a gente possa fazer esse processo Ou seja, é uma ação que visa facilitar a vida desses jovens que irão votar pela primeira vez Exatamente isso o maior objetivo dessa ação é facilitar para o jovem que queira tirar, que vai votar pela primeira vez e ainda não tirou o título Nós estamos indo com todo o suporte da Secretaria de Juventude inclusive a gente vai estar fechado a Secretaria vai fechar durante toda essa semana de 28 a 1º de setembro para atender exclusivamente os alunos da escola Oscar Galvão Então a gente está levando esse benefício para dentro da escola para facilitar mais ainda para que o jovem possa exercer o seu direito Secretário, salvo engano essa ação foi realizada nesta mesma escola ano passado Vocês conseguiram alcançar o objetivo? Sim, o ano passado a gente realizou essa ação lá no Oscar Galvão e no Olendina também a gente também vai visitar o Olendina após terminar a ação no Oscar Galvão a gente vai funcionar uma semana aqui e na semana seguinte a gente vai funcionar lá no Olendina atendendo o público de lá a gente, graças a Deus, conseguimos obter um êxito muito grande muitos jovens, a procura foi muito grande a sala onde a gente ocupou todo o tempo lotada porque era interesse de todos os jovens já recebi mensagens de mães procurando qual o documento necessário se havia necessidade da mãe estar presente nada disso é preciso é preciso que você leve só a identidade ou comprovante de residência e todo o processo é feito lá na hora então é uma forma de facilitar ainda mais para que esses jovens possam exercer o seu papel e também aumentar a população de votantes em pedreira mais uma vez gostaria que você reforçasse acerca do período que irá acontecer essa ação então a gente reforça um convite aos alunos da unidade Oscar Galvão tanto o matutino quanto o vespertino do dia 28 ao dia 1º de setembro próxima segunda-feira nós estaremos com todo o suporte da Secretaria Municipal de Juventude lá na escola fazendo esse trabalho de pedido da emissão do título de eleitor aos jovens que ainda não tiveram oportunidade não votaram que vão tirar o primeiro título então a gente vai estar lá a partir de 8 horas da manhã então levem a sua identidade e um comprovante de residência para que a gente possa emitir o seu título e para você jovem que não estuda no Oscar Galvão que tem interesse de fazer a emissão da sua carteira nós vamos funcionar a Secretaria até sexta-feira aqui na rua Manoel Trindade número 71 você pode vir aqui na Secretaria fazer o pedido do seu título na outra semana seguinte a gente vai estar funcionando aqui novamente você pode vir se dirigir à Secretaria Municipal de Juventude e fazer a emissão do seu título trazendo mais uma vez a sua identidade e o comprovante de residência